E a polícia de Guararapes ainda tenta montar o quebra-cabeça do caso do policial da Força Nacional que foi assassinado em Guararapes. O corpo dele foi enterrado hoje na cidade. Familiares e amigos deram o último adeus ao Wilson Gomes, de 54 anos, em uma capela de Guararapes. O enterro do policial foi marcado por muita comoção. Ele recebeu honras militares de policiais da região e também da equipe da Força Nacional. A vítima foi morta a tiros em um canavial da cidade. Segundo a polícia, ele mantinha um relacionamento com uma jovem 33 anos mais nova que ele. E esse teria sido o motivo do assassinato. O tio da namorada de Wilson é o principal suspeito do crime. Ele foi preso em flagrante pela polícia e durante a tarde passou por audiência de custódia. A jovem de 21 anos que estava com o policial desde 2016, a princípio não teve envolvimento no caso. Mas a polícia diz que as investigações vão continuar e o inquérito tem até 10 dias para ficar pronto.